Olá pessoal, meu nome é Edgar Gouveia, estou saindo do Brasil e eu acho que o nosso momento histórico é um momento de missões impossíveis e eu escolhi que a minha missão impossível é mobilizar 2 milhões de pessoas nos próximos 4 anos para salvar o mundo e estou correndo atrás de uma missão Play The Call Game. O recado que eu gostaria muito de passar para vocês é que nesse momento de missões impossíveis a gente precisa dos mais super poderosos heróis. Então o meu convite é vocês pensarem e escolherem, entenderem qual o maior poder que os jovens têm, quais são seus super poderes. Quando eu olho, quando eu vendo, vocês têm o super poder de montar tribos, montar gangues e trabalhar em equipe assim. Vocês têm o super poder que é a alegria, a fé, a crença de como pode mudar e ter muita energia para isso. Vocês têm o super poder que é a possibilidade de se articular e trabalhar, utilizar a internet, as redes sociais como ninguém pode socializar assim. Então, se eu fosse dizer uma coisa para vocês, é, busquem tudo isso, qual é o poder que vai ter a evolução de vocês, o impacto de vocês se vocês terem isso com alegria, com as qualidades inerentes do jogo. Não se deixem levar para os outros discursos, mas sempre buscar ideias que são super poderosas. Tomara que vocês sejam capazes de criar, de impulsionar o movimento, que possam chamar todo mundo para brincar de um momento e transformar as pessoas que a gente não quer, uma vez de lugar de alegria, de conexão e de mesmo uma escassez de recursos para fazer o que a gente quiser. Muito super obrigado e se encontram pela estrada. Obrigado.